Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, sou a coach da nossa série do Ghost Recon Wildlands e bora lá mano, estou aqui com excelência, fala aí mano Fala pessoal, beleza? Seguinte galera, vamos fazer essa TV Defend aí, essa antena nessa localização aqui, pois como vocês podem ver aqui é mais tranquilo, estão vendo que são 3 estrelas aqui Na verdade é uma só, então é bem mais tranquilo se a gente for para as outras regiões, por enquanto está pesado, então bora lá mano Pode cair o normal né, passar por civil, tudo bem que não tem essa, seria legal se tivesse, mas os caras reconhecem a gente de qualquer jeito Conhece? Sim É, mas não tem uma bagaçada, eu já pensei que é civil, sei lá Ah, vai passar em frente deles ali, não faz nada não Agora galera, se vocês não querem ver como civil, você faz isso aqui, quer ver? Não, não, não O que? Você atirar? Não, eu ia ficar lá, endurado lá fora, igual o Bop né mano Ah tá, é que aqui a gente está no bairro dos caras né mano Sim ó A gente está no meio da favela Uhuuu Ó, tem o helicóptero aqui do lado, a gente vai ter que invadir uma dessas favelas, a gente vai ter que invadir para pegar o helicóptero Eita, pega Vamos aqui por trás que é mais boa Bora ó, tá vendo o helicóptero? Tá aqui do lado, nem tem que matar muita gente velho Nem tu vê isso daqui mano Ei Foi Não conseguiu isso aí Ah, meu Deus É, segura o... Ó, o comandante tentando fugir, mas pode deixar, não dá nada não Cadê você? Tô aqui do lado Pera aí, espera eu aí Tô aqui Boa Esquema seria de jogar drone e pá, mas como aqui não parece ter muita gente, tá pra aí de boa Ó, 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 ó Peguei, peguei Ele é história Boa Ele é história Deixa o comandante embora, só vamos pegar o cara que tá aqui dentro Tem alguém falando aqui, mas não para de falar velho Tem, tem mesmo Deixei bem baixinho pra ele não falar mesmo Pô, não tinha ninguém aqui não, o comandante foi embora já, mas... Tá nada não Tem um helicóptero ali, ó Eita Se chegar o helicóptero, fodeu, velho Meu Deus Ai caraca, é bala, mano Vou pegar meu sniper aqui, mano É, vou pegar sniper É, vou pegar sniper que a gente tá foda Se ele tá assim Boa, foi bom Pô, tem um cara bem ali, ó Abaixa, abaixa, tem um cara aqui do lado, eu acho Tem um cara tirando aqui do nosso lado, mano Headshot, foi Boa Tem mais um cara ali Ó, tá vendo o helicóptero? Tá ali do lado, a gente pode tentar ir lá Foi mais um ali embaixo Boa Vou tentar achar o cara que tá tirando da gente aqui Mano Tá um cara muito por perto da gente aqui, mano Bom, vamos lá pro helicóptero, vai Coisa que nem a missão principal é Só pra chegar no helicóptero, parado Tá comigo aqui? Tá, eu não tô achando mais ninguém não, não Ele tá aqui atrás Eu desci, eu desci Nossa, tô tomando um tiro, velho Puta, eu caí Caraca, os caras estavam Nossa, um cara ali assim, ó Eu tô dentro da casa Só que tem um cara aqui fora Você tem que descer a escada aí Pode descer, pode descer que tá de boa Ó, ó, tem um cara na escada Tem um cara, não, passou Eu vi aqui, peraí Pode vir aqui que eu olho ele Cara, eu quero trocar minha arma Eu não consigo, velho É o Y Tá Isso Peraí, cuidado Você vê alguém aqui Já recua Boa, valeu Mano, os caras tinham muito cara me esperando ali Ó, tem cara olhando Tem cara vendo Matei Boa O cara que veio aqui pra trás É ele aqui Ai, ai Cuidado Foi, foi, foi Matou? Matei Cara, tô morrendo Peraí, peraí, peraí A vida recupera sozinha Eu sei, mas não pode ir no fogo a hora que você tá fazendo Sim, não Sim, mas agora tá de boa Tem mais um aqui embaixo, tá vendo a marcação? Tô Tá aqui dentro Tá aqui dentro Tá aqui, ó Foi, já é Não tem mais ninguém aqui Boa, vamos Tem que achar como sobe agora Vamos limpar tudo e prosseguir Aqui, ó Tem que subir lá Aqui, ó Acho que por aqui dá pra subir Caraca, isso é pra pegar um helicóptero, hein, mano Isso é louco E subiu tudo? Sim Aqui tá de buenas Ué, cadê os outros dois botes? Os botes sumiram ou não vêm? Ó, tem um carro chegando ali Pronto Que bom que esse helicóptero atira, hein, pô Cara, esse jogo é muito hardcore, velho Muito, velho Ó, viram a gente, velho O bom que não vai vender helicóptero, eu acho 4km, se fosse de carro ia demorar 2 vídeos Com certeza, mano Salvamos, mano A plantação de maconha lá embaixo, mano Então, galera, se vocês estiverem curtindo a campanha desse jogo Não esqueçam de deixar o seu like aí E um comentário Que apoia bastante essa série, mano Isso aí Eu morro, né Só vamos Os caras falam que querem jogos diferentes, mano Estou trazendo Pô, esse jogo é bom demais também, né É legal, né O Foron é legal também Só que a galera, sei lá, né Não, o Foron é mais pra quem curte bagulho de story, pá Está bem legal também, galera Não precisa atirar daí, eu acho, lá, não? Não 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 consigo atirar com a metrê com o helicóptero Não, eu não consigo atirar com nada Não consigo nem colocar a cara pra fora Sério? Ah, que você não foi atrás Ó, estamos chegando, hein É, mas essa daqui também não deve ser muito fácil, não, cara É, roubar um carro, pelo que eu vi, não é? Nem vi, cara Estão chegando o bagulho do meio do nada, né Só uma casinha ali embaixo Olha aí na frente Hum, é tipo um vilarejo, pelo que eu tô vendo Tem o que a gente tem que fazer lá? É, tem tipo um galpão ali, cara Ah, eu tô vendo Olha lá, tá lá Explodir, tá ali, ó Eu acho melhor a gente descer antes, né Não fazer o memorando É, não Vai parar lá Achando que vai ser bem recebido, mano Pois é Tá ali, ó Explodir, cara Você tem paraquedas? Não Eu nem sei, velho Eu vou pular e te deixar aí Deixa eu usar ali Vou usar essa pedra aqui Deixa eu não ter ninguém lá não, hein, mano É, mas é melhor a gente ir a pé, mano Vou usar aqui em cima para poder usar o helicóptero depois Tá merdinha Cai, cai, vai Ah, não, tem gente sim Deixa eu marcar com o drone Fica mais fácil Meu Deus, cara Eu vou ter que explodir essas portas aqui, ó Eu não tô vendo ninguém não, cara Eu também não Tô desmaiper ali olhando Tô tudo lá dentro, velho Tô tudo lá dentro, pode vir Vou trocar de arma, então Tudo muqueado Mostre onde Ele marcou Explodir Dá para explodir aí? Explode por aqui, então, ó Ah, você tem que jogar granada para explodir Para explodir o quê? Tem que explodir a porta Deixa eu colocar uma C4 na porta Pode ser essa daqui Eu tenho granada aqui Mas daí você vai ter uma boa mira aqui, não, né? Eu acho que não Quer ver daqui, peraí Aqui, ó Aqui tem uma boa mira daqui, ó Tá, vou jogar C4 aqui Eu posicionei o C4 Vamos andar? Pode Eu vou morrer com a explosão, pode? Vamos que explode Eita porra Não saiu ninguém? Vi um cara correndo Vi um cara correndo Eu não Com a mira nele aqui Essa mira que eu tô é horrível Peguei um Peguei um, peguei um também Boa Outro ali, ó Pézinha ali, ó Peguei mais um, peguei mais um Boa É o seguinte O negócio é ficar aqui na porta, velho Vou jogar granada lá dentro Tá Joguei Opa, achei um cara ali Vou entrar, vou entrar Tá de boa, deve estar lá em cima Aqui embaixo não tem ninguém? Pelo que eu tô vendo, não Tá, tinha quatro caras aqui Deve estar lá em cima, deve estar lá em cima O que é esse, mano? Tinha uma bomba Tem mais um Fracassou Ai, tinha um tempo Puxa, você não tinha visto o tempo Você tinha visto o tempo? Também não Caraca, faltava um cara Caraca E a missão secundária? É a missão principal, isso Aqui falou Missão secundária falhou Então, mas ó Você abre o mapa Não tem uma missão principal Só tem essas missõezinhas Entendi Deixa eu ver Missões Resgate de Amaru já foi Sim Ascensão da rebelião É ativa e defenda o rádio E o carro esportivo Que é essa agora Juntar-se Pronto Ó, eu marquei uma nova Vai até a garagem de Alpolito Tá, vamos lá Pegar o helicóptero novo ali em cima, né? É, tinha um aqui embaixo também Tinha, não tinha? Tô louco não Tinha um bem aqui, ó Nossa, sumiu, velho Caraca Eu jurava que tinha também Ó, mas a garagem é ali, ó 800 metros, ó Quem é a pé? Ah, podemos ir, né? Então bora Ah, tem um carro ali Vamos de carro pelo menos, aí O cara se joga é o mesmo Isso é louco Esse jogo é difícil tomar queda Dando por queda Bom, a gente pega uma Opa A gente pega uma talha aqui já Você é louco, pelo cara Desce Mais perigoso do que a missão, galera É um de soft, né? Não usou o carro, não Uma estradinha, quer? Aqui mesmo, ó Não Tá só assim o carro Boa Cara, entra por dentro E vamos entrando Devagarinho, queira que seja Vamos de boa, então Deixa eu levar o drone ali Deixa eu pegar isso Ó, já marcou um bagulho vermelho ali, ó É, gente Eu tô marcando com o drone aqui Fala que eu preciso tomar Mais perto ali Peguei o terceiro Quatro Tô vendo mais ninguém Mano É grande área aqui, hein Tô vendo Já consigo pegar um Se você quiser Peraí, deixa eu sair daqui Eu vou só marcar em um aqui Matei um já Boa Deixa o outro ver Se não, fudeu Tô vendo uma arma montada Tem uma torreta ali, hein Avistei um sicário aqui Onde você viu eles? Dura que não tem zoom Esse sniper, velho Então, quando tem zoom É, geralmente, é o pro lado É o direcional pro lado O seu tem? A minha tem Ah, então a minha também tem que ter Pro lado? Ah, não Mas eu coloquei, né Ah, tá Eu não coloquei Ah, mano Tem mais gente Mas eu acho que tá pro lá dentro, hein Ui Quase me atropelou Arrombado Sério? Aham Aí, eu marquei mais um Cheio dos carros passando, maluco É, mano Opa, achei um cara ali, ó Ah, tem mais um ali, ó Bom, acho que tá de boa Puxa, te viram Aham Puxa Pelo menos vamos sair do lugar, né Cadê você? Ah, tô correndo Boa, tem mais um Ah, maldito Boa Caraca, meu Muito difícil, velho É, tem que ir no stealthies aqui Vamos, cara Levanta Vamos ser atropelado aqui Eu tô indo onde você tá aí O cara me atirou lá na esquerda, velho Nossa, o cara Meu tiro não passou por causa da grade, velho Isso é louco A grade fode mesmo Calma Tem mais um aqui fora Aqui, ó Mirada de maldita Mais um Tá jogando a nada, eu acho, hein Opa, achei um cara de abacadinho Tá se matando ele antes Pô, tem jogando a nada mesmo, velho Tá uma mirada, eu não vi Cara, é muita gente, velho Mano, eu tô a primeira vez Vamos no stealth, velho Tô entrando, hein Por que a gente não marcou todo mundo Vai granada aí Boa Tem um lá em cima Boa Ó, tem tirado mais um aqui Baixa aí, maluca Baixa aí Não, isso aí é R-Civil O cara aqui dentro, ó A torreta tá ali, ó Tem que pegar aquele cara com os triculinhos, tá vendo? Tô Putz, ele escapou Sério? Tem que correr atrás dele Tô indo, tô correndo atrás dele Tô fazendo um tiro pra caralho Cadê, cadê ele, cadê ele? Ah, ele foi lá pra cima pra torreta Aí, vou morrer Puta, caí Eu não vi o cara do lado, velho Vai que eu tô revivendo já Já que eu não demoro em parar caramba ainda Aí, voltei, voltei Ah, foi a torreta que me matou, será? Pode acontecer que eu morri muito rápido Vai, tô lá longe, hein Nasci longe Tá, já achei mais um cara aqui Peraí Qual foi? Ah, cara, uma granada ali, velho O drone tá no ar Vou tentar marcar os que faltam Pra ficar mais de boa pra gente Marquei mais um Marquei mais um Faltou não marcar só um aqui Aí, marquei, boa, já era Todos marcados Tentando matar um cara aqui Mas tem um mato Tem coisa na frente Vai, vai Boa Caraca, acho que eu tô sem Peraí pelo lado aqui, hein Cara, tô sem munição, acabou Onde você? Tem uma parte de caixa aqui onde eu tô Chega aí Pra você pegar a munição aqui Eu não sei onde você tá, velho Aqui, ó, tô na sua frente Tá vendo? Tem munição aqui Peraí no cara ali Pra caralho, mano Tem dois caras ali na frente, ó Um, peguei Boa, boa Joga granada bem neles Aham, tá ligado Peguei um Tem um aqui Peguei o que eu ia Boa, boa Boa O campo é muito aberto É perigoso aqui, velho Sim E aqui, ó Não dá pra ver os caras Estão Eu não marquei com o drone Ó, o carro tá aqui embaixo Eu tô vendo o carro amarelo É esse, será? Eu vou subir pra matar o cara ali É, é esse mesmo Eu vou subir pra matar o cara ali Vamos pegar e ir embora? Como é que é? Vamos, eu vou matar o humano aqui Da torreta Já é Botou? Batei Joga granadinha pra esta torreta Vamos limpar tudo e proceder Vamos pegar o carro aqui Bora Sim Não tem como ver ninguém atrás, velho Cara, mania de entrar com um triângulo Com um Y no... Não são duas Não tem onde, é? Mesmo se as camisinhas vieram de fábrica Que ainda é um carro muito foda Não vai ser muito fácil de levar não, eu acho O carro já tá zoado O carro já tá zoado O carro já tá zoado E aí anda com ele nas mesmas cidades poerentas que sempre andou Você que é muito um desses carros, não é? Carro estiloso, perto estiloso E a rua ainda é a mesma E aí, o que adianta? É ar condicionado Nossa, ele tá tudo Tudo mais fudido Tudo fudido o carro, velho O cara tá me desmontando 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 Ou os caras tão queimando O carro lá dentro O carro do Bob Marley, velho Tem que desligar o rádio Só pra ir pra baixo, tá? Então, quilômetro Ó, os caras aí Ô, foi mal, mulher Não, isso é civil, maluco É difícil controlar essa porra Parece a câmera que não ajuda Tá, estamos chegando já 700 metros Olha, civil Não tem buzina no jogo Já viu isso? Isso é Cuidado Cuidado, pessoal Cuidado, mano Doar em cima, né? Acho que é Nossa Não sei como não explodiu essa porra ainda, porra Chegamos Aqui, aqui, boa Estacionar em algum lugar? Que isso, meu? Boa Boa Chegamos Por que você fez isso, velho? Não sei, maluco Pegar munição Boa Equipamento Deixa eu ver se tem alguma luneta aí pra mim É, você vai na arma e aperta o X Isso que você vai abrir as partes dela Ah, o X Hum, tá Partes, né? Isso Aí eu posso ir em... Mira É, você vai em mira e ver qual tá desbloqueada Pré-visualizar a arma Ó Mira Deixa eu ver Ah, essa daqui é melhor, cara Só que ainda tá zoado Como é que eu faço pra equipar, será ela? Você vai lá e... Ah, já está equipado Eu não posso comprar uma nova, cara Que droga, hein? Não é só essa que você tem? Acho que só Você tá com... E puxa a mira aí Tá como remover supressor ou... Ou colocar supressor? Pera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui Deixa eu só ver uma mira dessa arma Eu acho que você tava atirando sem... Sem... Sem o supressor, velho Você tava chamando a atenção dos caras Pera aí, pera aí Não esqueci de falar isso O que que eu puxo a mira? Puxa a mira Tem na remover supressor Ah, tá Então você tá com supressor Na outra arma também? Deixa eu ver na outra arma Porque a outra arma é sniper, né? Isso Tem equipar supressor Ah, então Já equipa ele Deixa equipado Como é que equipa? Só pôr pra cima Quando tá mirado? Isso Ae Coloquei Boa Bom Então é isso, né mano? É isso É galera Então tá aqui o segundo episódio Se você quiser, cara Assiste lá o primeiro Pra você poder entender melhor Então é isso, galera É um jogo bem parecido com The Division Eu curto pra caramba A gente vai ter que evoluir muito ainda E fazer muitas missões Beleza, galera? Tô falando tchau aí Ative Valeu, galera Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo A gente se vê Isso aí, valeu Fui Fui Tchau Tchau Tchau